Fala galera, aqui é o Dio Guilherme. Oi, Giovanni, obrigado. Nós somos o canal de Otomia das Artes Marciais. Hoje o tema do vídeo é muito legal. Nós vamos falar sobre B7s. Então se ligar. Galera, vamos lá. B7. O que é o B7? B7 ou B7? São técnicas de bloqueio. De bloqueio com ataque simultâneo. Basicamente o que é isso? Vou dar um exemplo. Vou dar alguns exemplos. Digamos que eu. Em arte comercial, nós não faria isso. Ou eu poderia fazer isso aqui. B7. Eu estou considerando outros fatores. Por exemplo, estou considerando isso, bater na perna dele. Estou considerando isso, bater nele. Estou considerando aqui, quebrando o punho dele. Ok? Para depois entrar. Estou usando várias coisas. Outras situações. Eu venho bater, eu bato. Entendeu? Ele veio me bater. Bate. Eu tiro ele. Empurro com o slip. Que é o ombro. Ok? São possibilidades. Ou, se eu estivesse com uma faca e ele veio atacar lá, eu desvio. Faca. Ok? O slide tem muito disso. Então, B7. São técnicas de ataque simultâneo. Como é que a gente faz o B7? Vamos lá. Primeira situação que você tem que considerar. O B7. Perna à frente. Ok? A perna do oponente à frente e a sua frente também. Quando eu tenho a perna à frente e ele está aqui e ele vem me atacar, eu defendo com a perna à frente. Eu posso pisar com o oblique, posso pisar com o lateral para me defender. Essa é a primeira. Então, como é que eu faço isso mais fácil? Estou aqui, ele desviou, bati aqui e já entra com outras coisas. Daí fica a parte livre. Ok? Depois, ele está aqui, eu vou e faço com o da frente para afastar ele. Sempre uma diferença. Ok? Continuando. Outra situação é quando eu pego a minha perna que está aqui e coloco ela para trás. E aí, ele está lá. Ele veio e bateu em mim e eu bato aqui. Entendeu? Ou eu posso fazer isso também. Eu bati, bati e entrei. Tá? Daqui que eu entrei, se eu forçar no meu joelho um pouco para o lado, eu desequilibro ele. Então, essa é uma malandragem. Ok? Em alguns estilos de silate, quedas são feitas assim. Ele bate, eu bato, entro. E quando eu vou fazer isso aqui, eu pego a perna dele e puxo o contrário. Aí ele cai. Entendeu? Então, é uma malandragem. O B7 serve para isso. Ah, instrutor. Mas aí você está batendo na canela e tudo. Mas em tese, talvez o cara for muito grande e não vai sentir. Calma. Lembra uma coisa. Você vai estar calçado. Segundo o B7, eu estou atacando a canela dele. Mas, na verdade, o alto é um joelho. No silate, a ideia é vencer o mais rápido possível. Ok? Eu não estou preocupado com a estrutura do meu agressor. Eu quebro ele aqui, entro e vou embora. Essa é a ideia. Ok? Logicamente, para treino, você não pode machucar o seu colega. Instrutor, não tem como treinar isso. Como é que eu faço? Posiciona a perna na frente. Trabalha as defesas. Você pode defender com as duas mãos. Tá? Sola. Aqui. Sola. Depois, depois, com o pisão de lado também. Opa. Pisão de lado. Pega a perna de trás. Defende. Pisa. Defende. Pisa. Defende. Pisa. É muito importante que os senhores façam isso. Ok? Esse vídeo não é pra você? Deixe o seu like. Se inscreve nesse canal. E ative o sininho para não perder mais dinheiro. E fica ligado para os próximos vídeos. Tá ok? Como eu costumo dizer. Amém. Amém. Amém.